Fala, galera! Sou eu, Tom, professor de Química, aqui resolvendo mais uma questão com vocês. Hoje nós vamos resolver a questão de número 1043 do nosso material. É uma questão que fala sobre as propriedades da matéria. Essa questão é uma questão da FAAP. Vamos lá. No texto, um escutor recebe um bloco retangular de mármore e, abialmente, o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto e, a partir daí, definir esses três conceitos. Olha só. Primeiro, no tópico 1, matéria a gente pode identificar como sendo mármore? Sim. Por quê? Porque matéria é tudo aquilo que tem massa e volume, ou seja, ocupa lugar no espaço, tem extensão. Não é isso? A gente pode chamar volume de extensão, falar que volume é o que ocupa lugar no espaço. Então, o conceito 1 está certinho. Beleza? Já o conceito 2, nós podemos identificar que corpo é o bloco retangular de mármore? Sim, podemos identificar isso. Só que qual é o conceito de corpo? Corpo é somente uma porção limitada de matéria. Então, o tópico 2 está errado. Por quê? Porque ele fala que porção limitada de matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. Então, está errado. Porque, na verdade, esse conceito que está escrito aqui no corpo é o conceito de quê? De objeto. E nós podemos identificar o objeto como sendo a estátua de mármore? Sim. Por quê? Nós podemos identificar a estátua de mármore como sendo o objeto? Porque o conceito de objeto é justamente o quê? É uma porção limitada de matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. Ou seja, os conceitos estão trocados. Então, o tópico 2 e 3 está errado, porque eles trocaram os conceitos. A associação de corpo com o que está no texto, corpo sendo o bloco retangular e objeto sendo a estátua de mármore, está certo. Só que o conceito que vem após isso está errado. Então, nós podemos dizer o quê? Que a alternativa certa é a alternativa A, que somente a afirmativa 1 está correta. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Nós nos encontramos no próximo vídeo, no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube. Um abraço para vocês e até mais! Um abraço para vocês!